Fala, filhos! Let's together! Mais um Leveu na Mossa Brinde. Dessa vez, muitos pedidos LS2. Só que eu trouxe o top, né filho? Pra você andar protegido no máximo. Então aqui, eu tenho duas versões. O Aero Air e o Aero Carbon. Duas cores que eu peguei das disponíveis. A Tecno e aqui a Freedom. Que lembra até o capacete um pouco do Hernandes, do MotoGP. Principalmente por causa das pernas aqui. Eu retirei a bavete aqui embaixo, justamente pra facilitar algumas coisas que eu quero demonstrar. A primeira questão aqui é a viseira de 3mm. Muito boa, que já tem preparo pra pinlock. Você pode reparar aí. Com o pinlock você tem que comprar a parte. Trava frontal. E se você reparar aqui, ó. Tem uma mola que quando você trava ela, ela puxa a viseira pra trás. Pra dar uma melhor vedação. Pra substituir a viseira também é muito fácil. Tudo pra cima. Puxa aqui, ó. Ela sai pra fora. E você puxa a viseira. Aí, mesma coisa. Pra colocar de volta. Puxa pra frente. Encaixa a primeira parte dela aqui. A segunda parte. Fechou. Travou. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é a marca patenteada da LS2. É justamente um parafuso pra segurar o fecho. O duplo D. Na maioria dos capacetes é rebitado. Aqui é parafusado. Então, muito mais segurança. Aqui, ó. O capacete não vola a sua cabeça. Entrada de ar frontal inferior com duas aberturas. A primeira, que é essas duas aqui, por fora. Já essas duas é por dentro. Eu tirei a bavete. Justamente. A bavete vai aqui. Pra você ver aqui, ó. A chavinha. Na sequência, você tem duas superiores. Esse barulho foi um móvel arrastando lá em cima. Que deve ser algum monstro que está lá. Ele continuou arrastando. Mas não se preocupa com isso. Duas frontal superior. Onde o manuseio dela é fácil. Com esse dentinho. Trabalho de túnel de vento no casco. Outra coisa boa. Campo de visão. Muito bom. Um look around. Detalhe luxo também. É o spoiler do capacete. Forro interno. Super acabamento aqui. Até um tecido que lembra um pouco o fleece. Você vai ver aqui um outro acabamento em vinho. Que é o tecido mesh. Justamente porque como tem o trabalho de túnel de vento. Uma parte ventila o interno da sua caixa craniana. Então você vai ficar com uma temperatura que é agradável. Duplo D. Muito importante. Porque toda vez que você colocar o capacete. Você vai regular ele. Concluindo mais um review. LS2. Aero Air Evo. E Aero Carbo. Qual que é a principal diferença entre os dois? O peso. E esse aqui é totalmente em carbono. Se você viu os capacetes. A viseira é a mesma. Entrada de ar também. Forro. Igual. A questão é a seguinte. Por que optar por um capacete de carbono, por exemplo? Se você é um cara que se cansa muito durante a pilotagem. Principalmente se sente dor no pescoço. Trapézio. Quando você sai. Puxa o pêndulo. O carbono vai ser muito melhor. Por ser mais leve. Vai dar menos fadiga muscular. É um peso menor. Por exemplo. Pega um peso de 1 kg. Fica aqui. E pega um peso de 3 kg. E fica aqui. Mais ou menos isso. Claro. Ah. E para impacto. Impacto, senhores. Fica tranquilo. Que tanto o Multifibras com Kevlar. Ou um carbono. Vai segurar o tranco igual. Aqui é mais um conforto em relação a peso. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o próximo review. Fala aí embaixo. Eu vou trazer o LS2 Vector. Que seria um Multifibras também. Mas numa pegada mais urbana. Motosprint. E aguardo o próximo review. Fêlis.